Atenção, atenção, caso das Esmeraldas. Há alguns dias tivemos o júri popular em que os dois atiradores foram condenados e o suposto mandante foi inocentado. Você está vendo as imagens aí do dia do júri popular. Foi há poucas semanas, né? Cerca de duas semanas. Ok. Eles foram condenados, os dois atiradores foram condenados e saíram do júri popular presos. Eu acabo de receber a confirmação de que um dos atiradores foi solto há pouco. E o Douglas Bandeira está ao vivo com ele. De maneira exclusiva, nós vamos trazer essa conversa agora. Douglas, por favor, é contigo, meu amigo. Pois é, Lucas, como você já adiantou ao nosso telespectador do Tribuna, o atirador que foi solto agora, foi solto ontem, nessa quarta-feira, é o rapaz que está com a camiseta de caveira, com a boina e com a máscara. É o barbudo. Ele é, no caso, o Ilson Bueno. Ele que teve uma condenação menor, se nós compararmos com a condenação do irmão dele. O irmão dele é aquele homem que vem de fora, que dá, digamos, uma coronhada na cabeça de uma das vítimas, uma das pessoas que morreram. Ele começa atirando na sequência, o Ilson também acaba atirando. Então, é ele que foi condenado, voltou para a cadeia, mas agora está solto. Então, nós temos aqui hoje a presença do doutor Danilo Avelar, do Ilson, que está aqui para conversar com a gente, e do doutor Nilton Ribeiro. Só para a gente explicar para o telespectador, antes de nós conversarmos aqui com o Ilson, para entender tudo o que aconteceu naquele dia, quatro anos atrás, e agora como é que está esse momento para ele ali. Mas antes, eu vou conversar com o doutor Nilton para explicar para você, telespectador, antes da conversa com o Ilson, o porquê da liberdade. Doutor, primeiro, obrigado por participar com a gente, obrigado por oportunizar essa entrevista exclusiva. O povo quer saber, as pessoas querem saber ele, de fato ele teve a condenação dele, mas por que ele já saiu? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor. É sempre uma honra muito grande, Lucas, estar aqui contigo no teu programa, uma honra muito grande. Obrigado. Douglas, respondendo a tua pergunta, por que o Ilson foi solto? Por que ele está aqui? Por que a defesa teve uma vitória muito grande no Tribunal do Júri? Nós vencemos esse Tribunal do Júri com muita técnica. Como que nós vencemos? Em momento algum, nós pedimos a absolvição do Ilson. Nós trabalhamos com uma honestidade nesse processo. E nós pedimos que os jurados reconhecessem o quê? Que Ilson agiu sob o domínio, Lucas, sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta agressão da vítima. Então, nós agimos conforme a realidade e a honestidade mandam. E os jurados entenderam. Sim, ele agiu sob o domínio de violenta emoção. Inclusive, a delegada do caso diz isso quando é ouvida em juízo. Por isso, a pena dele foi reduzida, o homicídio ficou de qualificado para simples e teve uma redução muito grande. Então, foi um sucesso muito grande da defesa técnica no Júri. Por isso, o alvará de soltura saiu e o Ilson está aqui com a gente. Doutor, obrigado pela tua resposta aqui. Imagina, agora vamos conversar com o Ilson. Pode chegar um pouquinho mais adiante aqui, Ilson? É o seguinte. Bom, gente, esse é o Ilson, portanto, que agora está em liberdade depois que a explicação que o doutor deu para nós. E o Ilson, como já falei para vocês, é aquele homem que está com a camiseta de caveira, com aquela boina, enfim. Ilson, dá para a gente ver na imagem que antes daqueles disparos acontecerem, nós tivemos ali um momento de uma tensão maior entre vocês ali. Na sequência, o termo entrou e aí tudo aconteceu como a gente mesmo mostrou, né? Que tensão era aquela? Teve uma discussão antes. Eu lembro que você chegou a sacar arma para o rapaz, apontou a arma para o rapaz, depois guardou de novo. O que vocês discutiram naquela hora? O que aconteceu, a hora que a gente entrou lá, eles fomos cumprimentar ele, já não cumprimentou. Ele começou a falar que a gente ia cagar o dinheiro, senão ia sair só sequestrado. O que acontece, eu fiquei mais atrás, peguei um salgado que eu estava aí a me alimentar e peguei um suco. Deixei o Bruno resolver com eles ali a reunião, né? Daí o que acontece, ele começou a xingar, ele é muito agressivo com as palavras. Eu fiquei olhando para ele. Daí ele falou, o que você está me cuidando, cara, desde a hora que você chegou? Eu falei, você está falando, estou te escutando. Daí ele levanta e bate com a mão na cinta, porque ele já tinha ameaçado com várias ameaças, desde os áudios que foram mostrados no júri e as ligações também. Daí eu peguei, saquei a arma. Daí a hora que ele bate com a mão na cinta e levanta, eu saco a arma e coloco ele na mira. Daí eu falei, cara, não te conheço, te respeito, se não me conhece, então me respeita. Daí começou a discussão ali, ele falou, calma, calma, o Bruno também, calma, e acabou a reunião ali. Daí nem tanto que o Bruno saiu para fora, só que o rapaz trabalha comigo, pegou e falou, eu guardo a arma. Daí ele falou, tira a arma dele, ele está armado. Aquele rapaz que estava com ele, que é o Henrique, ele vai até o carro, as imagens mostram, ele simula, coloca alguma coisa na cinta e vem como se estivesse armado mesmo. Ele pega e fica intimidando visualmente o Bruno. Daí eu pego o saco, a arma novamente e falo para ele colocar a mão em cima da mesa. Nessa, ele coloca a mão em cima da mesa, entra o meu irmão. E estava tendo uma procissão, acho que é Marcha para Cristo, e estava com um barulho de foguete, e tinha viatura ali na frente e tudo mais. E o meu irmão, na cabeça dele, como ele já presenciou eu ter uma tentativa de latrocínio, tem tanto que a arma que eu estava usando naquele dia, eu tomei do marginal que tentou me assaltar. Até é vergonhoso para ele, foi com uma pedrada que eu dei na cara dele e tomei a arma dele ainda. E ele fugiu. Mas, enfim, o meu irmão entra, escuta os disparos, como ele já presenciou a tentativa de latrocínio comigo. Ou ele bate com o bico da pistola no Henrique e joga ele no chão. Nisso, o advogado vem para cima, daí o meu irmão já dispara logo em seguida. Daí acontece toda aquela tragédia que foi trágica para todo mundo. Wilson, vocês já foram para lá tensos. E outra pergunta, por que você foi para lá já armado? Existiu uma tensão quando vocês chegaram naquele posto? Armado porque eu ando armado, que não a gente cometeu, até o BO, que é tentativa de latrocínio. Nem tanto que a arma que eu estava usando, que era do marginal que... E eu não pago transporte de valores. No meu esposo de combustível, eu ganho pouco, é 20 centavos o meu contrato por lido de combustível. Eu pego, eu mesmo pego o malote e levo para os bancos. E sempre andei armado. Não pago transporte de valores. Daí, aquele dia, o meu irmão, ele pegou uma arma escondida. E ele pediu uma carona e ele foi com a gente até o centro. Daí ele pediu para usar o banheiro, né? Tem aquelas imagens que mostram ele tentando conversar com o frentista. Daí, por causa da discussão que estava dentro do carro, a gente começou a escutar dentro do carro a ligação que ele estava ameaçando. A áudio do Igor, né? Isso, do Igor. Daí ficou tenso. Daí, na hora que a gente chegou ali, começou a desmerecer, falar um monte de besteira dentro do posto. Só que até então, é só eu que estava ouvindo. Daí, o rapaz que trabalhava comigo. Daí, aconteceu aquela discussão, onde ele, eu saco a arma, daí o meu irmão, ele fala para mim tirar a arma dele, que ele está armado. Eu saco a arma, daí entra o meu irmão. Meu irmão escuta aquilo, entendeu que ele, pelos barulhos de fogueta, ele achou que era disparno. Daí, aconteceu toda aquela tragédia, né? Wilson, agora vamos lá. Você falou já que, portanto, era um momento tenso ali. E eu quero lembrar o nosso telespectador, Lucas, inclusive lembrar todo mundo aí, que o Bruno Ramos Caetano, na época, foi apontado como sendo um possível mandante aí do crime, que vocês foram lá justamente para matar. Foi a acusação que depois foi retirada, né? Durante o júri. O Bruno, como é que ele chegou até vocês? Ele convidou vocês para ir para lá, para quê? De fato, era para uma questão de segurança? De onde você conhecia o Bruno? Como é que era esse envolvimento entre vocês? O Bruno é o seguinte, aí se conheceu, eu comprei um dos postos que ele vendia, ele tinha uns postos, eu comprei um dos postos dele. Deu o que acontece, estava até negociando mais outro posto com ele. Ele pediu para mim, porque ele sabia que eu andava armado. Ele mostrou para mim, a gente fez uma amizade, uma amizade bem bacana. E ele não tinha ninguém para acompanhar ele, por causa da Covid, por causa da... Não estava tendo no lockdown, não tinha como devolver as pedras lá com o pessoal de Santa Catarina, foi isso que eu tinha entendido. Daí eu acompanhei ele, falei, eu vou lá, se os caras forem querer te agredir armado, a gente está, não vai ter agressão. Nem tanto que, pô, saquei a arma, mostrei para eles, não vai ter agressão, acabou a briga, essa discussão não vai ter. Daí eu guardo a arma, porque eu fui para não deixar, porque o Bruno, coitado do Pé-O-Pé, na época ele tinha o quê? 24 anos. Nem tanto que o júri mostrou ali que ele estava extorquindo mesmo, o Orivis junto com o advogado, o pessoal deles ali. Daí a gente não deixou acontecer aquilo. Infelizmente não era para acontecer aquela tragédia. Fico triste, estou triste até hoje, estou pagando por isso. Paguei preso, estou pagando em liberdade, porque foi muita perda. Perca familiar, perdi pessoas que eu amo muito, mulher, filho e... E desde os negócios também, né? Mas enfim, a gente se recupera, bem material, a gente recupera e já estamos recuperando. Mas o que aconteceu com aquilo foi uma tristeza. Jamais era para ter acontecido aquilo lá. Bom, é o seguinte, só um pouquinho, doutor, é que é o seguinte, a gente vai continuar conversando com ele aqui, Lucas, a gente vai preparar também uma matéria especial para passar na programação da Rede Massa. E só para lembrar, está na sequência, eles foram junto com o Bruno, saíram de lá, depois se apresentaram na delegacia, e agora no julgamento, a pena dele ficou em 13 anos, cumpriu um sexto, é isso, né, doutor? Cumpriu um sexto, por isso está respondendo agora em liberdade com o uso da tornozeleira. O irmão dele, que pegou 32 anos, continua preso. A gente vai continuar essa conversa aqui, Lucas. Inclusive, novidades, nós vamos falar na programação da Rede Massa. O doutor Newton Ribeiro é um dos grandes juristas do Brasil, não é? Então, nós temos esse privilégio de ver grandes debates, até mesmo filosóficos, no júri popular, de grandes personagens que nós temos aqui em Curitiba, porque nós somos um polo com relação à advocacia criminal. Agora, eu preciso me posicionar, não é? Eu lamento que tudo isso tenha acontecido, que o Wilson esteja passando por perdas ali, como ele falou, mas o meu posicionamento é claro, sempre foi claro. Eu exigi e pedi a justiça com relação a esse caso. A sensação que se dá é o seguinte, acabou de sair do júri popular, saiu preso, mas agora já está solto. É essa a sensação que fica com a população, quem assiste o tribunal. Enfim, como eu disse a vocês, são grandes juristas que estão lá à frente, estão fazendo cumprir a lei que nós temos no Brasil. A pergunta é, será que essa lei está correta? Será que essa lei está desatualizada? Enfim, são diversas perguntas que ficam na minha cabeça e como a gente sempre faz aqui no Tribuna da Massa. Saímos à frente, em primeira mão, trouxemos essa informação exclusiva e vamos acompanhar sempre esse caso, com certeza. Obrigado ao doutor Newton Ribeiro, sempre conversando conosco e nos privilegiando. Vamos lá.